Não precisa correr muito não, que eu não vou acelerar muito com o outro atrás não. Bora. Bora Cunha. Golina Verde é o palco do momento. Não, nós vamos sair devagarinho aqui. O William Timboa na voz. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Amor tá aqui. Um tchauzinho de Camila ali. Tem um buraco ali, você não vai me derrubar ali não, viu? Você chega pra lá que tem um buraco ali. Vê se minha carteira tá aqui. Bora pegar esses caras, Mois. Bora. Gruda aí, Mo. Gruda aí, gruda aí. Ixi, é o buracão aí, ó. Bora, bora, bora pegar os caras, Mo. Bora. Segura, Mo. Segura. Primeira vez que Camila corre comigo desse jeito. Ela deve tá morrendo de medo ali atrás. Ela deve tá morrendo de medo ali atrás. Aqui tem gente. Ah, dá uma segurada aí porque tem gente, viu? Segura. Segura. Você nunca andou comigo? A Mozinha chegando aí, ó. Ó a Mozinha, ó. Olha aí, ó. Ó ele. Ah. Ó Mozinha. Essa bizona é demais. Vocês não estão entendendo? Essa bizona é demais. Se você gostou do vídeo, aí se inscreve no canal aí, que meu cunhado é muito doido. Ó lá, ó lá, ó. Fiz a rotatora errada já. Vamos voltar, vamos voltar. Aqui não. Não, aqui não. Valeu, galera. Tchau, obrigado.